Boa tarde pessoal, aqui nós somos do canal Realidade Rural, vamos fazer um videozinho agora e tarde, um videozinho curto, nós viemos aqui, dar uma olhada como é que estava, e vou mostrar aqui esse milho que nós quebramos essa semana, foi um milho menor que nós tínhamos quebrado o graúdo para vender, verde, e ficou esse menor, nós quebramos e colocamos aqui para secar, para depois vir o prator para debulhar, inclusive nós vamos mostrar para vocês, também, e agora de tarde deu uma chuvinha boa aqui só, deu uma chuva bem grossinha, foi mesmo na hora séria, porque nós tínhamos aqui um feijão, que está começando já a botuar para florar, estava muito bonito, e eu tenho passado o boi, que eu vou mostrar para vocês, para dar uma chegadinha de terra nele, aí, eu vou mostrar ele para vocês, e vou mostrar também um feijãozinho novo, que nós plantamos ele aqui, está fazendo uma média de 10 a 12 dias, está bonitinho também que sofre, aí bateu essa chuvinha em cima, vocês lembram que eu disse assim, a terra não está muito molhada não, mas nós vamos plantar, vou fazer a tentativa, se der bem, eu mostro para vocês, e se não der, eu mostro também, eu falei para vocês, e assim eu estou fazendo, é, ele chega só carreiradinho, já está bem bonitinho mesmo, só pode arretar bem direitinho, vamos aqui na frente, para mostrar, agora aqui é só tratar dele, limpar, chegar na terrinha depois, ficou bem macitinho, está bem bonitinho, agora, agora, eu vou mostrar para vocês ali, o marido que tem, também que ele, gostou muito dessa chuva, feijão magra, eu não gosto de muita chuva não, mas quando ele leva uns 3 dias de sol, depois, depois dá uma chuvinha em cima, é bom demais, para ele, aí ele está muito bonito, eu vou descer ali embaixo, para vocês verem, tanto o feijão, como também, o barulho doce que está ali, foi a barulho que nós colocamos, já estava bem, já estava bem, já estava bem, graúdo, já tem barulho, já está rachando a terra, o feijão é esse aqui, esse já é o mais novo, vou começar a plantar, de lá para cá, é, cheguei uma terra nele, ele gostou muito, aqui na frente tem o que já está começando a botuar, para florar, dá uma olhada, muito bacana, e aí é é Essa parte aqui Essa parte aqui já é Trabalhada o mais velho, exatamente essa carreira aqui pra lá Já é o mais velho Tá muito bonito também Porque conforme a gente ia arrancando a batata Plantava um pedaço A gata plantava um pedaço Muito bonito E essa batata aqui também Que eu tava mostrando pra vocês Outro dia aí, ela tava pequenininha Mas agora já tá Já acredito que daqui uns 15, 20 dias Já tá pra Arrancar Com esse molhado aqui, ela cresceu Ó Ela deu bem carregada, ó Vem carregada Vem carregada Quando for Com esse molhado aqui No estantezinho ela cresce Fizemos dois dias de salicismo também A água E solta Volta aqui também, ó Ó Tá renda? Sai negra Esse molhado Esse molhado na terra aqui No chãozinho ela cresce Agora engrossa É É rápido pra Crescer e pronto É É Tá bonita Foi uma boa hora Essa chuva aqui pra tudo É É Vamos lá em cima Então Então pessoal eu vou mostrar pra vocês Esse feijão rosinha aqui Foi um feijãozinho que eu era doido pra fazer a semente dele Que esse é do rosinha mesmo Aí eu apanhei de um amigo meu ali Um Um garrafão E Plantei ele Ele agora Deu isso aqui Eu vou guardar a semente dele para o ano plantar mais um pouco Porque é muito gostoso É um feijão gostoso E ele deu limpo Graúdo Eu vou fazer a semente dele se Deus quiser Ó Como ele é um feijãozinho Diferente É um feijão Rosinha Mas deu bom Bem inteirinho Bem graudinho E eu vou Guardar uns dois garrafão dele Para eu fazer a semente dele esse ano Aumentar mais a semente É um feijão muito gostoso É Tanto o verde como o seco É um feijão muito gostoso Agora eu vou ali Que eu comprei um garrote essa semana Quando ele foi descer da boiadeira Bateu com rejeito no No caminhão Feriu um pouco E tá com a bicheira Eu vou Pegar ele ali agora Para botar esse remédio aqui Para É Curar essa bicheira dele Já botei já Umas vezes Umas duas vezes Agora eu vou botar Mais outra vez Para Não inflamar muito E nem Ficar muito inchado Pronto Daqui a pouco quando estiver Mostrando lá Eu mostro para vocês Então pessoal É isso aqui Aí ontem eu apliquei o anti-inflamatório nele Que o machucado foi meio graúdo No rejeito dele Aí eu apliquei o anti-inflamatório nele ontem E Hoje eu vou Já botei de manhã Botei O remédio Na ferida dele E vou botar agora Ele tá de novo Porque Tá moscando um pouco Ele é Ele é Ele é massinho É Não dá trabalho já Vai pegar Saber que for bravo também não pode também não É Pois eu vou É O Ele e Entrou Beleza Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí.